Música Trago meu peito esmagado de saudade De uma cidade perso amado onde eu nasci Cidade meiga, pequenina e formosa Terra saudosa onde contente viver Vejo em meus sonhos as montanhas verdejantes Que os viajantes vivem sempre a contemplar Oh Lago Azul, esperança de uma vida Hoje perdida, coisa mais a devoltar Oh mundo ingrato que me fez viver ausente Daquela gente a saudade me acompanha Ai como sopro quando sonho com a casinha E ai vejinha lá do alto da montanha Por isso as vezes quando é noite de luar Ouço a sonhar ou cantar no céu estrela Oh doce infância, sonho de felicidade Junto a saudade dos antigos companheiros Campo do meio a chorar te disse adeus Outros caminhos me obrigaram te deixar Porém eu peço ao bom Deus que o proteja Oh bom caboclo não esquece o seu lar Mesmo sorrindo vivo quase no exílio Sou um bom filho mas talvez não volte mais Adeus amigos, adeus meu campo do meio Adeus amores, adeus Minas Gerais